E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajé Center. No vídeo de hoje, como vocês podem ver, nós estamos com um kitzinho aqui de base réplicas, né? Esse kitzinho aqui é da TD, ele vem em duas Beyblades, então... É um kitzinho meio que econômico da TD aí, né? Eu tenho esse kitzinho aqui pra abrir no canal já faz mais de um ano, eu acho. Eu comprei isso aqui no final do ano passado e, tipo, só agora eu tô trazendo pra vocês aqui, né? Eu tinha começado a trazer muita Beyblade original da Hasbro aí, né, no canal. Só que é engraçado, quando eu trago Beyblade réplica, as pessoas reclamam porque é réplica. E quando eu trago original, as pessoas reclamam que eu não tô trazendo as réplicas, né? Aí eu fico meio perdido, assim. Mas eu tenho essas réplicas aqui, eu tenho mais algumas réplicas, acho que eu tenho mais umas duas pra abrir ainda no canal. E eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, eu tenho mais umas 5 Beyblades originais pra abrir no canal. Então, tá aí mais ou menos, né, o que a gente tem aí até o final do ano. Eu acho, né, até o final do ano a gente vai fazer aí. Mas, como eu falei nesse vídeo, hoje a gente tá com essas duas réplicas aqui, né? Ela é da marca TD, então já dá pra saber que é uma réplica aí, Tornado de Iron, custou R$14,00, como vocês podem ver. Eu comprei esse aqui, como eu falei também, no final do ano passado. Então, nas lojas aqui da cidade eu nunca mais vi, mas... Quando tinha aqui na loja da cidade eu comprei, eu acho, um de cada kit que eu vi. Então, foi o que eu fui abrindo aí, né, no canal, mais ou menos. Como a gente pode ver aqui, tem uma Kerbells e uma Xcelius, né? A gente consegue até ver aqui quais são os combos. Vem um disco 1, um disco 6, uma ponta loop e uma ponta iron, né? Além de um lançadorzinho básico aí, né? Custou R$14,00. Aqui é a parte de trás também, né? Mostrando como é que lança tudo, né? Como é que monta. Aqui alguns personagens. Um selo do Inmetro, né? E aqui qual modelo que é. Bem interessante. Vamos abrir ele aqui. É... É aquilo, né? Foi bem isso que eu falei aí. Quando... Eu sempre trouxe bastante réplica e todo mundo reclamava que eu trazia muita réplica. Aí eu comecei a comprar o original e trazia no canal. Aí o pessoal começou a reclamar falando que não estava mais trazendo réplica. Então, é... É estranho. Tipo... É que eu não ligo, né? Aquilo que eu falo pra vocês. Eu não ligo se o negócio é réplica ou se é original. Pra mim não faz diferença, realmente. A beleza. Pra mim realmente não faz diferença ser réplica ou se é original. Até porque eu não vou participar de torneio. Óbvio, o original sempre vai ser melhor. Então... Isso é uma coisa que não tem nem que discutir, né? O original sempre vai ser melhor. Não importa a marca. Olha, veio dois adesivos da Kerbells. Interessante. E... Mas... Pra brincar assim mesmo. Eu sozinho. Eu não ligo não. E aí vocês falam. Mas Cassie, você já tem todas essas peças aqui. Essas dois, né? Então, mas eu comprei esse aqui porque eu queria ter peça a mais aí, né? Como eu tô pretendendo voltar com as batalhas de combo. E batalha de combo é sempre bom você ter bastante peça, né? Porque muita gente pede combo com peças repetidas aí. Então, pra batalha de combo compensa ter umas peças a mais, né? Bem que esse lançadorzinho base aqui, esse lançadorzinho... Tipo, ele é bom no começo, mas ele desgasta muito rápido. Ele gira tanto pra esquerda quanto pra direita. Então ele é bom porque ele tem os dois lados, né? Mas não é o melhor lançador que existe aí. É só pra você ter como girar mesmo. Então, lançadorzinho base aí. Então, vamos pegar aqui as peças. Eu vou primeiro pegar as peças da Kerbelos, né? E depois da Xcelius. Eu acho que já é minha terceira, quarta Xcelius, se eu não me engano. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui. Vamos pegar o da Xcelius primeiro aqui. Foi que a gente deu o zoom. Então, ele vem com o layer da Xcelius aí, né? Layer bem legal da Xcelius. Vocês podem ver, tem o ponto de ataque aqui. Bem interessante, né? Como eu falei, ela é réplica. Eu gosto de réplica porque réplica eu posso testar as coisas, né? Sem ter medo de quebrar uma Bey original. Então, pra teste com Beyblade, que é uma série que eu tenho aí no canal. Faz tempo que eu não trago, mas é uma série que eu tenho aí no canal aí. É bem interessante você ter umas peças réplicas, né? Então, aqui o nosso layer da Xcelius. A gente poderia fazer, tipo, sei lá, tentar fazer uns Frank Styles aí com as Beyblades, né? É o Disco One aqui. Bem interessante também, né? Disco One, bem legal. E o Driver Iron. O Driver Iron, eu já fiz um vídeo no canal, chama Modo Secreto da Xcelius, se eu não me engano. Que eu tiro essa ponta de ferro, né? E deixo ele só nessa parte reta aqui. Então, tem um videozinho aí. E é pra isso que eu gosto de pegar essas peças réplicas, né? Que dá pra gente fazer uns testezinhos bem interessantes aí, né? Então, esse aqui é o primeiro combo, né? O combo da Xcelius. Eu vou travar ele aqui pra vocês verem. Deixa eu ver. A espada tá alinhada. Eu vou... A espada, eu acho que tá alinhada, sim. Então... As travas tão boas. Realmente, as travas tão muito boas. Outra coisa, né? As Bs réplicas, no começo, as travas bem boas, mas elas começam a desgastar bem rapidinho, né? Então, às vezes, não é tão bom aí por causa disso. E que a gente tem essa Kerbeus? Eu acho que a minha terceira, a quarta Kerbeus também. Acho que a terceira, se eu não me engano, Kerbeus. Eu gosto bastante da Kerbeus. Isso réplica, né? O original eu tenho uma também. Mas, bem... A Kerbeus é uma B que eu gosto pra caramba. Realmente, eu acho muito legal. Eu não sou muito fã de B de defesa, mas a Kerbeus eu gosto. Realmente, a Kerbeus eu gosto bastante. Vocês podem ver, né? Totalmente arredondada aí. Bem interessante aí. Tá aqui as travinhas, né? Eu esqueci de mostrar as travinhas da Xcelius. Deixa eu... Acho que eu mostrei, mas meio que sem mostrar. Então, aqui tá as travinhas da Xcelius, né? E aqui, as travinhas da Kerbeus aí. Bem interessante. Vem com o disco 6. Eu já tenho um monte de disco 6. Eu já devo ter uns 10 disco 6, se eu não me engano. Realmente, tem um monte. E esses combos da TD, a maior parte, vem com o disco 6. E driver loop. Driver loop é bom, porque o meu driver loop já tava bem desgastado, né? Então, ter um driver loop aí, novinho, realmente é bom. Eu já vi umas pessoas que falaram pra mim que o driver loop deles quebraram, né? Que essas rodinhas quebraram aqui. Aí, não tem muito o que fazer mesmo, não, né? Porque essas rodinhas, se quebrar, não tem como pôr de novo. Que elas mixam uma peça só, né? Talvez dê pra pôr de novo, porque eu acho que você tem que... Eu já tenho que desmontar o driver, ó. Vocês podem ver aqui. Se você desmontar, tirar os parafusos, essa peça aqui, ó, solta. Então, se você talvez arranjasse uma bolinha, tipo essas que vem... O bujão de gás, quando ele acaba, tem meio que uma borrachinha dentro, né? Geralmente, antes de você entregar o bujão de volta, você tem que tirar essa borrachinha pros caras lá trocarem e colocarem uma borrachinha nova, né? Aqui em casa a gente tem um monte. Então, eu acho que daria pra pôr uma borrachinha dessa, alguma coisa assim. Num lugar disso aqui, talvez funcionaria aí de algum modo, né? Então, interessante, realmente interessante. Pra quem falou que quebrou aí, dá pra você testar aí quando acabar o bujão de gás da sua casa. Lá dentro tem uma borrachinha, bem dentro do buraquinho. Depois que acabar, claro, né? Não antes. Você vai com uma chavinha de fenda, tira essa borrachinha. Geralmente as pessoas tiram, né? Não sei se hoje em dia tiram ainda. Aqui em casa a gente sempre tira. Então, você puxa lá a borrachinha, aí você abre aqui o driver, né? E essa parte vai soltar, você coloca dentro e fecha de novo. Vai ficar com duas borrachinhas de gás aqui. Talvez funcione, não sei. Vamos ver aí como é que tá as travas dela, né? Lembra que esse negócio do gás só depois que acabar o gás do bujão, tá? As travas delas tá bem mais fracas. O Dexcares tá muito mais forte. Então, montado aqui. Montado aqui. Deixa eu montar de novo aqui, do jeito certo. Ih, vamos trocar o ângulo da câmera, pessoal? Vamos fazer um teste de giro de cada uma delas e uma batalha entre as duas, né? Então, já volto com vocês aí. Beleza, pessoal? Dei o ângulo da câmera aqui. Deixa eu colocar um foco lá no centro. E eu vou jogar elas com o lançador base que veio, né? E fazer a batalha com o lançador base que veio nelas também, né? Vou jogar primeiro X-Cellius. 3, 2, 1, 2. Pra vocês terem uma noção aí como é que é, né? O esquema de giro delas aí, né? Aquilo que eu falei, eu vou jogar o lançador base e ele não é tão bom assim. Eu não sei se essas Bays, elas encaixam nos lançadores da Hasbro. É uma boa pergunta. Muita gente me pergunta aí. Vamos já fazer o teste. Eu acho que encaixa, acho que funciona assim. É o lançador original com Bay Réplica. Vamos testar? Ela funciona assim. Ó, é melhor aí. Literalmente até melhor aí. Então, eu não sei. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou... Fazer a batalha em si, eu vou fazer com os lançadores originais aí da Hasbro, né? Provavelmente. Então, vamos tirar esse cap isso daqui. Você pode ver que ela tá bem desequilibradona, né? Eu não sei. Eu acho que a... O disco tá alinhado, eu acho. Tá alinhado sim, eu acho, né? Tá alinhado sim. Realmente eu não sei que tava pra desequilibradona nenhum. Vamos jogar a Kerbeuse agora, então. 3, 2, 1, a Rue. Então, tá aí a nossa Kerbeuse, né? Mais defesona aí no centro. Esse lançador aqui, que é o novo, né? Eu tô com dois lançadores desse base aqui. Esse que é o novo tá bem melhorzinho que esse aqui. Então, tem isso aí, né? E a gente vai fazer uma batalha de 3 pontos, talvez. E ver como que vai sair a Kerbeuse versus a X-Kellis aí, né? Então, deixa eu pegar ela aqui. Fazer uma batalhinha aí, então, vai, né? 3, 2, 1, a Rue. E a Kerbeuse ficou presa no lançador. Deixa eu ver. Ah, o Burst tava meio girado, acho que por isso ficou preso. Vamos tentar lançar de novo pra ver o que acontece, né? Porque às vezes acontece isso mesmo, de ficar preso... Vamos ver lá. 3, 2, 1, a Rue. Não, realmente não vai. A Kerbeuse não vai lançar com o lançador original da Hasbro, não. Eu acho que quando eu giro, ela vira um pouquinho, alguma coisa assim. Vamos lançar a Kerbeuse com o lançador. O lançador base aqui, né? Vamos lá. 3, 2, 1, a Rue. E a X-Kellis. Vamos ver se nossa defesa deu Burst as duas aí. Então, empate aí, né? Empate não contou pra ninguém. Mas as duas deram Burst aí. Bem interessante. Eu imaginei que a defesa da Kerbeuse ia segurar os ataques da X-Kellis, mas... Não segurou não, né? Então... Vamos montar elas aqui de novo. A X-Kellis tava dando os ataques bem fortes mesmo. Vamos ver aqui. Tá alinhado. Deixa eu ver. Tem que colocar do jeito pra ficar alinhado. É, não. É do outro jeito mesmo. Agora tá alinhado. Aqui as pessoas reclamam se eu coloco desalinhado. Então, sempre bom a gente colocar alinhadão aí, né? Pra fazer o jeito certo. Vamos lá. 3, 2, 1, 1, 1. Opa. 3, 2, 1, 1. Vamos lá. Se o Kerbeuse não der Burst, a X-Kellis vai perder por estamina. A X-Kellis vai perder por estamina. E 1 a 0 pra Kerbeuse aí. Mas foi por pouco, né? A X-Kellis, o Burst girou até metade. E a Kerbeuse, o Burst girou só quase nada também. Então, a Kerbeuse aguentou bastante os ataques da X-Kellis. É aquilo de que defesa é melhor contra-ataque. Realmente, essas aqui tá funcionando desse jeito, né? Vamos lá. 3, 2, 1, 1. Não que defesa é melhor contra-ataque, mas que defesa deu Burst. Dessa vez não aguentou. 2 a 1 aí. Pra X-Kellis, a Kerbeuse deu Burst primeiro, né? Deixa eu só pegar as peças aqui rapidinho, pessoal. Beleza? Voltando aqui, deixa eu só arrumar. Deixar reto aqui. Vamos fazer a última batalha aí, porque o vídeo já tá ficando bem longo, né? Então, vamos lá. 3, 2, 1, 1, 2. E o que vai dar essa última batalha aí? E esse aqui é um batizinho legal, né? Como eu falei, eu tenho ele a mais. Eu já tinha todas as vezes que viram ele aí, né? Mas... Ih, deu Burst as duas aí, de novo. Eu já tinha todas essas peças, mas pra ter peça a mais, às vezes compensa aí, né? Então, como eu falei, também já tinha esse kit aqui há mais de ano aqui no canal. Fazia tempo que era pra eu ter... Fazia tempo que era pra eu ter... É... Pra eu ter aberto ele aí, né? Mas acabou enrolando, vindo outras coisas aí. Acabou não vindo esse kitzinho aqui. Mas agora chegou a vez deles aí, né? Mas, por mais, é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, se vocês ainda não foram inscritos. Lembrando que quase todo dia tem vídeo novo aí, né? Eu não sei se você já tinha feito de um vídeo de um kit parecido com esse. Realmente, eu acho que já deve ter vídeo de um kit parecido com esse. Mas eu acho que vinha com uma Luinor e com... Mas ele é um Zeus, se eu não me engano. Então, já teve vídeo de kitzinho de dois, assim, né? Mas... Se eu lembrar, eu coloco o vídeo aí no final. No final, algum lugar aí, eu coloco se eu lembrar, né? Mas, por mais, é isso, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, lembrando que quase todo dia tem vídeo novo. Eu não trago só vídeo de Beyblade. Eu trago também vídeo de mangás, quadrinhos, bonecos. Tudo que eu acho interessante aí, né? Um canal de colecionismo, cartas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, Dê essa forcinha, se inscreva aí. Mas é isso. Até o próximo vídeo. E falou!